Aí, Leão, sabe o que eu tava pensando? O quê? Mano, tipo, na Angola, a gente tá muito curioso pra saber as coisas de lá, né? Qual que é uma série que faz muito sucesso lá na Angola? Em Angola, né? Eu tô aprendendo ainda, tá? Tá aprendendo português pra falar com o país que tem o idioma em português. Então, é, mas é que, tipo, pra eles o certo é em. Aqui no Brasil é tipo na Angola, lá é tipo em Angola, tá ligado? Não, Dita, pra mim é em Angola também. Não, mas você não interessa. Seguinte, hoje vai ser um tutorial, vai ser esse de libre, ó, se liga. E assim, como vocês sabem, Camisa do Brasil é tutorial angolano, não é mesmo? E, mano, vocês podem ver que, tipo, ele fez uma sequencinha ali, eu vou ensinar total a segunda sequência, tá bom? A segunda sequência ali, eu vou ensinar totalmente ela pra vocês, que ela contém aproximadamente quatro passos, beleza? O primeiro passo, basicamente, mano, ele primeiro que fez uma dancinha, ficou bem legal, né? Na hora que ele deu o corte e tudo mais, que ele meio que deu uma dancinha ali, pá. Seguinte, você vai pedalar com a perna esquerda e, ó, bateu. O primeiro passo simplesmente foi esse. Então, ele tava aqui assim, ó, bum, e, ó, pedalou, bateu. Esse é o primeiro passo, um passo bem simples, um passo que até eu já ensinei em um vídeo recente, que ele está aqui no card, tá bom? Saiu daqui, vai lá, vai ser feliz, vai aprender esses dribles e vai causar aí onde você mora, beleza? Então, chegou aqui, pedalou, bateu. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, vocês podem ver que, mano, na hora que ele bateu, a bola foi pra frente. Nessa que a bola foi pra frente, ele já pegou a bola dessa forma aqui, ó. Pum, ó. Beleza? Vocês podem ver que ele já pegou assim, acho que ele pegou um pouco mais na frente, mas o drible em si foi esse. O que ele fez foi exatamente isso, né? Ele pegou, pum, pum. Assim, beleza? Então, o segundo passo, basicamente, você vai pegar a bola aqui, ó, sola e ponta do pé. Então, você vai fazer a junção desse drible aqui, pegou na sola e ponto, beleza? De uma forma bem rapidinha, bem fluida, assim como ele fez. E agora, o terceiro passo. O terceiro passo, você vai dar um tapa com a sua perna esquerda no meu coração. Caso que eu sou desse, tô fazendo tudo com o dedo, com a perna direita e tudo mais, eu vou dar um tapa com a perna esquerda. Se você for canhoto, só fazer ao contrário. Então, vai ficar assim, ó. Tum, tum, ó. Bateu. Lembrando que não tem tempo de pausa, é tudo em seguida. O tempo de pausa que eu falo, é tipo se você for fazer assim, ó. Ó. Não, você não tem que dar mais passo nenhum, tá ligado? É tudo em seguida. Fez, fez, fez. Os três passos, vai ficar assim, ó. Tudo em seguida. Tum. Entenderam? Os três passos, tudo em seguida. Só pisada no final que eu tive que pisar, né? Pra bola não ir embora. Mas é assim, ó. Um, dois, três. Certo? O terceiro passo é esse. Tudo em seguida. E agora, o quarto passo. Eu vou ensinar esse drible aqui isolado, tá ligado? Porque, tipo, é melhor você aprender ele isolado primeiro, porque ele é a parte mais difícil dessa sequência que ele fez. Ele está de frente, né? Pro marcador. Mas, ele meio que vira, meio que de costas, no final das contas. Ele finge que vai, né? Finge que foi, né? Nessa, ó. Ele tá de lado pro marcador. Bate em cima da bola e dá uma brecada com a parte de fora do seu pé. Assim, ó. Em cima da bola, ó. Parte de fora do pé. Conseguiram entender? Vem cá, aperto. Vamos só aprender com a parte do pé agora, ó. Você chegou aqui, né? Você tá de frente. Aqui pro adversário. Ponto. De frente não, de lado, né? Tá de lado. Chegou. Você fingiu que vai disparar aqui, não fingiu? Nessa que você fingiu, ó. Você finge que vai disparar mesmo. Mas você não dispara. O que você faz? Seu pé, no meu caso, o meu pé direito vai em cima da bola. E, ó. Depois, ele volta a bola com a parte de fora. Certo? Rápido o drible dele. Vocês podem ver. Vocês podem colocar um drible do lado do outro, que ele está em dente, que ele ficará assim. Chegou, ó. Tum, tum, tum. Entendeu? Mas cada um tem seu estilo. Ele é um estilo um pouco mais magro. Eu tô com a camisa larga. E parece que é um pouco diferente, mas não. O drible é exatamente essa sequência. Chegou? Ó. E aí o cara foi secão. Vocês viram isso, tá bom? Eu também, aqui. Faz de novo, que eu cortei. Sério, tá bom. Vai, vamos de novo. Seguinte, ó. Tum, tum, tum. Tum. Aí você gravou, né? GOOOOOOOL de Pelé. Quando o pai erra, você grava. Você errou e acertou o gol ao mesmo tempo. O importante é fazer gol. Tô usando. Não é não. Então, recapitulando. Chegou. Tum, tum, tum. Já era. E aí você dá uma brincada pra trás. Tum, tum. Entenderam? Sequência. Essa eu vou te cobrar pra você usar no próximo rachão. Inclusive que a gente vai gravar sábado. Ah, é muito complexo. Se eu ficar treinando ela, eu consigo. Mas você já pegou, mano. O bagulho tá mó fluido. Tá, se eu lembrar, eu faço. Eu vou te lembrar. Tá bom. Seguinte, se você curtiu o vídeo, vamos deixar o seu gostei aí embaixo. Me siga nas redes sociais. Toda semana tem tutorial aqui, tá bom? Tamo junto. Forte beijo. Abração. É nóis. E valeu. E é nóis. E tamo junto. E até a próxima. Ah, já parei de gravar. Você falou tudo isso em vão.